Pessoal, tem no canal do voqueiro. Tô brincando. Não, não, tô brincando. Vem, você. Vem, você. O que é que tá, vovô? O que é que tá, vovô? Tá longe? Tá longe? Grande, ó. Vem cá. O que é isso aqui na barriga? Hã? O que é isso aqui, mamãe? Ai, que garante. Aê! Amarrada? Segura, Pio. Segura, Pio. Aê, cowboy. Vou amarrar uma cordinha pra você segurar na cordinha, tá? Pera lá, vou amarrar a corda pra você segurar na cordinha. Por que, vovô? Precisa segurar pra não cair. Precisa segurar pra não cair. Vou cair. Vou cair. Pode? 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 Segura na corda. Segura com as duas mãos na corda. Segura com as duas mãos na corda. Segura com as duas mãos na corda. Segura. Segura, Pio. Segura com as duas mãos. Com as duas mãos, vai. Segura. Eee, pinhão bom Segura, pinhão Segura Esse pinhão é bom mesmo, hein Segura Tem que segurar, velho Segura, pinhão Ela pulou, você viu Não sai leite, não? Dá outra corda aí, vovó da B Não, não precisa outra corda Tem que tirar acesso daí, dá pra você tirar A coloca tá muito desvaziada Não bate na ela não, tadinha Não bate na ela não aí, ó Se você bateu na ela, vai correr Solta ela É, machucou É, machucou Não bate na ela, vai correr Não bate na ela, vai correr